O Câmara Livre conta histórias de trajetórias de vida, da emissora pública da nossa missão de falar sobre a nossa comunidade e os personagens que convivem com a nossa cidade. Jad Zoguebe, 40 anos da marca e do grupo Confiança aqui na cidade. Qual é a sua memória afetiva de infância, aquela do balcão ou de qualquer lugar que você se lembra quando se lembra de onde você está hoje? Olha, tem história, 40 anos, acho que tem muitas recordações, acho que aquela que é mais efetiva do nosso início, do nosso passado, é que marca mais a nossa trajetória, que me marca mais como pessoa. Eu quero contar desde a época de Arealva, da nossa cidade, onde eu nasci, cidade próxima aqui, de Bauru, onde com os meus pais, eu aprendi lá comigo no balcão ainda, naquela época, a atender o cliente, a se relacionar com o cliente, naquela época da caderneta ainda, a época do pedidinho de compra que a gente separava, era no balcão, era um a um que nós atendimos e lá que eu aprendi a relacionar com o ser humano, aprendi a atendê-los, procurar atender da melhor forma no comércio. Numa pequena viagem no tempo, de apenas 40 anos, que é muito do ponto de vista de negócios e de desenvolvimento de uma marca, de um produto, de uma relação com a comunidade, como você vê, você olhando para trás, vê aquele produto a granel que tinha nos secos e molhados, onde tinha de tudo, tinha de panelas até produtos agrícolas do dia a dia, o arroz e o feijão ali feito naquelas cuias que vinham daqueles sacos dos silos, enfim, dos fornecedores do lado, a você entrar no mundo do e-commerce, entregar na casa das pessoas com delivery hoje. É, as mudanças e a evolução foram muito grandes, claro, nos 40 anos, mas aí voltando no período da concha lá, ainda era tudo a granel, realmente não tinha nada embalado, nem o arroz ainda, era realmente a granel, né? Os primeiros arroz, quando vinha embalado, era saco de papel naquela época, o feijão também, mas era, enfim, mas era tudo a granel, até óleo de soja, era uma bombinha que as pessoas iam lá comprar, mas o armazém é uma lembrança que a gente recorda daquele característico do armazém seco e molhado, aquele cheiro, então vendia fumo de corda, vendia peixe salgado, sardinha salgada, então ficava aquele cheiro característico, né? Eu me lembro quando a gente vinha também aqui, no Dias Martins, antigamente, que era atacado que tinha, aqui em Bauru, né? Aquele cheiro característico do armazém. É que era uma recordação muito gostosa que eu tenho daquilo, daquela minha infância, onde eu aprendi, né? Para os mundos modernos de hoje, né? Nós somos uma empresa inovadora, em tudo a gente quer inovar, né? A primeira a informatizar, em 1993, quando abriu Confiança Max, foi a primeira loja informatizada do interior do estado de São Paulo. Era muito ousado arriscar naquele momento que metade dos produtos não tinham código de barra ainda. Nós tínhamos que etiquetar um código de barra para cada produto, criar um código de barra, etiquetar todos aqueles produtos para que a gente faça funcionar uma loja informatizada. E foi um case naquela época. Foi uma revolução, né? Mostrou aquele um divisor de água, né? Do passado para o futuro, que é esse de hoje, né? Que é tudo, a etiqueta mostra o preço e não precisar de todos têm código de barra, então hoje simplificou demais. E vai para a evolução, né? Claro, o e-commerce é muito importante. Nós fomos pioneiros também nesse tema, primeiro a montar um e-commerce na nossa cidade, no interior, também um dos primeiros no interior do estado de São Paulo, que eu me recordo. A gente sempre foi pioneiro. Isso é bacana, né? Então essa evolução, a gente está preparado já há alguns anos com o e-commerce. Quando veio a pandemia, que cresceu muito, tal, que nós batemos recorde até de venda pela condição ali naquele momento, e nós estávamos preparados para atender o cliente naquele momento. Então a gente tem que estar à frente, sempre olhando à frente do nosso negócio, as tendências, né? Você comenta aqui na moção de aplauso que, num breve relato, apesar do e-commerce e da questão digital, da evolução natural do negócio, do código de barra, o penalismo no interior, que aquela ideia de que o supermercado ou o mercado da caderneta, dos secos e molhados que você aprendeu no balcão, é um grande centro de convivência das pessoas irem. No interior, ainda muito como opção de lazer, inclusive, com a família, dentro das suas rotinas do dia a dia. Esta característica do negócio permanece? Ah, eu acredito muito nessa permanência, porque o relacionamento humano é muito importante. Que momentos que a família tem de lazer? Que momentos que tem? Muito poucos. A ida no supermercado é um momento de relacionamento, de um passeio, às vezes, ir com a família, passar, passear, fazer compras, ir almoçar no restaurante, às vezes, do próprio supermercado. O ser humano é carente dessa relação humana e ele gosta de ir lá, escolher os produtos, escolher só fruta, escolher só carne. Então, eu entendo que essa relação humana ainda, esse modelo, ainda se perpetua por muito tempo. Pode até o consumidor, em algum momento, comprar no e-commerce alguma coisa, tudo. Mas ele sente a necessidade dessa frequência, essa ida na loja, ele gosta disso, ele gosta de ir, ele gosta de escolher, ele gosta de estar lá interagindo com a comunidade. Outro paralelo desse grande mix de produtos de fornecedores, para ter uma rede de sustentação, centro de distribuição gigantesco, 35 lojas, lojas, várias cidades, as relações com as grandes marcas neste horizonte deste mundo, desenvolvido com todas as tecnologias e as grandes marcas do país, naturalmente. O que fica, na sua experiência, daquela relação da proximidade dos secos e molhados com o fornecedor do feijão, do arroz, da fruta, lá de arealva? É, ainda temos, viu? Ainda temos fornecedores de lá de alguns produtos agrícolas, né? Trazemos milho, trazemos alguns produtos lá de hortifruti e grangeiro de arealva, né? A gente ainda tem até um pouco dessa relação. Mas a relação, ela é muito abrangente, ela cresceu, desenvolveu mix hoje, lançamento de produtos, hoje a variedade é muito grande. Lá no passado, só tinha um arroz, um feijão e um, dois, três sabonetes, era Gessi, era Carnaval e Lux, três sabonetes. O creme dental era Gessi e Colinos, né? Naquela época, muito pouco, né? E desenvolveu bastante, né? Hoje, lançamento de produtos são diários, né? Na cabeça do consumidor, é uma enxurrada de informação do consumismo para nós, produtos, lançamentos. Hoje, a preocupação é muito grande com o bem-estar das pessoas, produtos saudáveis, está crescendo muito nessa área hoje. Com 40 anos de experiência dos negócios que vieram do aprendizado com os pais, desde a origem, lógico que tem um fundo emocional aí de domínio de todas essas percepções que trouxeram, no seu caso, do empreendedorismo, a marca, não por acaso, de encantador de clientes. É esta relação humana que acaba sendo essencial do ponto de vista de todas as experiências? Lógico, a loja tem que estar limpa, os mixes tem que estar bons. Mas isso é que me move todos os dias, né? Aquilo do encantamento, né? O prazer em servir e encantar as pessoas, que é o nosso propósito. Prazer de servir e encantar. Nós temos isso na nossa cultura, desde o início. A gente tem que, de alguma forma, fazer melhor todos os dias para o cliente, encantando ele de alguma forma, fazendo diferente. Nós temos loja com pianos, a loja 24 horas também, que somos pioneiros nisso. Na época do Max, nós chegamos a abrir um período de 24 horas, depois fechou. Hoje reabrimos, temos loja 24 horas. Mas o que move, realmente, é essa força que vem dentro da gente de querer fazer o melhor. Porque é isso que nos sustenta, que faz, nos deixa a nossa organização ativa, sempre à frente dos negócios, é procurar encantar o cliente todos os dias, fazendo o melhor para ele. Jada, com esse pequeno recorte de história, a vida é feita de escolhas. E você é o primeiro emprego do empreendedorismo de milhares de pessoas. Você falava que mais de 60 mil colaboradores ao longo do tempo, sobretudo jovens. Mas quando o Jade estava jovem na sua formação, no determinado momento, foi fazer engenharia. Por que, naquela circunstância? É uma livre escolha. É claro que eu tive uma influência dos meus pais, você vai ser engenheiro, eu tenho um irmão médico, ele até direcionou, vai ser médico e tal, e todos queriam estudar. E a gente veio da cidade de Arealva justamente por isso. Porque lá, como é que sete irmãos tinham que viajar todo dia para os estudos, né? Porque lá nem colégio tinha, até ginásio e tal. E aí viemos para Bauru, para a formação. E eu me formei engenheiro em 1980. Cheguei a trabalhar como engenheiro por dois anos, três anos. Mas aí o que realmente corria nas veias era o sangue árabe, o sangue do comércio, o que eu aprendi lá desde a minha infância, né? Desde criança. E naquele momento eu comprei a Casa Confiança dos meus pais, lá na Vila Falcão. Isso foi em 1982, né? Aí depois que eu constituí a empresa, já desoguei minha companhia alimentar, em 1983, onde denominamos Supermercados Confiança. Porque o Supermercados Confiança vem da Casa Confiança aí, da época dos meus pais. Não posso deixar de citar, porque o meu primeiro emprego foi uma casa de secos e molhados, na pequena cidade onde eu nasci. Vendia muito tecido também. Isso é uma coisa que se pensar hoje, do ponto de vista de armazéns. Só para contar um pouco da história lá do passado, o armazém de secos e molhados, nós vendíamos tecido, vendíamos chapéu, vendíamos sapatos, vendíamos bico de arado, implementos agrícolas, BHC e alimentos, material de construção, cimento. Vendia de tudo, porque ali tinha que atender a comunidade daquela cidade. E a gente vendia de tudo naquela época. Eu me recordo até hoje, quando vinha aqueles caminhões de cimento para descarregar, né? Caminhões de saco de açúcar, saco de... E assim, eu participei muito disso, dessa descarga de caminhão. Meus 12, 13 anos já estava ficando encorpadinho, falei, vamos trabalhar, vamos agarrar esse... E tinha que trabalhar, tinha que fazer, né? Um item de mercado, da visão sua como executivo, a concorrência com a Tacarejos, que é uma questão no país, como em outros lugares, que vieram dentro de uma marca consolidada como a sua. A Tacarejo é uma coisa recente, né? Que nem existia, de alguns anos para cá, né? Esse modelo de Tacarejo. Mas ele não oferece todo o mix, não oferece o ambiente agradável de compra, o prazer de compra. Essa proposta de que seria, tivesse um preço mais competitivo por a Tacarejo, hoje nós temos. Nós temos isso, nós temos essa condição. Nós temos dois preços nas nossas lojas também. Se você quiser levar mais, você tem vantagem. Hoje está ficando muito igual, né? Não é a melhor opção hoje comprar em a Tacarejo. Não, nem sempre. Algum outro produto, claro, que tem, mas o supermercado atende muito melhor, com certeza, qualidade de produto, que é o nosso foco. Mix, atendimento. Quanto a Tacarejo tem 8 mil itens, nós temos mais de 20 mil itens que oferece para os nossos clientes. Você está em Bauru consolidado, tem experiência em Sorocaba, exitosa em Marília, a questão de tirar o Walmart, né? Que é o grande concorrente de uma fase importante da questão dos negócios. se eu digo isso para falar o seguinte, às vezes o poder público não ajuda tanto. E, dependendo do poder público, ele pode até atrapalhar grandes desenvolvimentos de marcas. Que impressão você tem da nossa cidade em relação aos outros locais onde você está? Olha, eu não vejo. Assim, todas as cidades que nós fomos, nós fomos recebidos de braços abertos pela comunidade, pela prefeitura, em aprovações. Tudo foi azeitado para que se resolva rapidamente. Quem não quer investimento na cidade, no município? Toda cidade quer, todo prefeito quer que venha investimento. Então, não pode ter dificuldade, não creio. Nós fomos recebidos de braços abertos em Marília, rapidamente, quando a gente implantou lá, aprovação de projeto, tal, e fazer as coisas andarem e gerar emprego. Então, estamos em Bauru, Marília, Pederneira, Jaú, Botucatu e Sorocaba, né? São 5 mil colaboradores. Gera renda para o município, gera ICMS, receita para o município. Então, tem que receber o empresário de braços abertos. E todas as praças. Bauru também, sempre, sempre foi muito solidário com a gente, tanto que nós temos oito lojas, né? E pretendemos abrir mais. Legal. Dos 40 anos, parabéns aqui do nosso pequeno retrato. Agradecer o seu recorte com esse tempo dentro da sua vida. Temos uma questão muito pessoal. O que o Jade gosta de fazer, a sua coisa muito pessoal, quando não está naturalmente no mundo dos negócios, que já toma muita energia e tempo. Vai. Mas, assim, a minha vida histórica é de muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu sempre gostei muito de fazer, de encantar, abrir loja e gerar emprego, encantar o cliente. Isso me dá muito prazer, muita satisfação. Mas temos momentos de lazer. E, recentemente, tive semana passada em Seattle, nos Estados Unidos, por uma empresa fornecedora nossa. Mês que vem vou para a Inglaterra, também, por uma empresa que vai nos levar visitas técnicas, que eu tenho participado bastante, né? Que o fornecedor nos proporciona. Então, a gente tem feito bastante viagem e a gente une trabalho e lazer, né? Pra tudo isso. Falar assim, ah, eu não pratico esporte, não tenho esse tempo. Procuro, pela minha idade, tentar manter a saúde, né? Cuidar da saúde, que é muito importante. E pra gente continuar tendo saúde pra tocar, né? Nosso empreendimento, nosso negócio, que se perpetua aí, né? Por muitos anos ainda. Já diz o Guilherme, parabéns pelos 40 anos e pela ousadia nos negócios, porque empreender é um ato de ousadia. Sim, com certeza. Tem que ser ousado, tem que acreditar. Acreditar na força do seu trabalho, acreditar naquilo que você faz, colocar o coração naquilo que você faz, que com certeza você vai encantar muita gente com isso, né? Você fazendo com amor, com foco, né? Não tem como não dar certo. Não é só o meu negócio, qualquer negócio, com certeza. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado a você. Obrigado.